Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Douglas Cavalcante, auxiliar de sala de leitura da biblioteca da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes e vou fazer uma leitura da revista Mundo Estranho, Minha Experiência Sobrenatural contendo relatos em primeira pessoa de quem passou por fenômenos que a ciência não explica contato com espíritos, sonhos premonitórios, cirurgias espirituais, abduções, assombrações, paranormalidade, possessões 4º Capítulo Vi um gigante surgir das águas do rio Em Juazeiro, na Bahia, cidade onde moro, existem lendas e histórias antigas envolvendo o rio São Francisco O folclore em torno dele é antigo e desde pequena ouço que naquelas águas moram seres que não são nem humanos nem animais Estão lá para proteger o rio e por isso costumaram manter as pessoas afastadas Nunca dei crédito Mas um dia, há mais de 30 anos, fui nadar com meu marido no rio Como gostávamos de fazer sozinhos num trecho afastado da cidade O dia estava bonito e o banho uma delícia A natureza da região é realmente especial Mergulhamos e quando submergimos, sentimos uma correnteza se formar A água, que até então estava plácida, ficou agitada de repente Águas turbulentas Nos olhamos e imediatamente começamos a nadar rápido para a margem Nesse momento, eu e o meu marido sentimos uma turbulência forte Passar pelas nossas pernas Era uma pressão ascendente Como se algo viesse subindo do fundo do rio rumo à superfície De repente, um homem gigantesco emergiu de dentro da água Ele era muito alto e estava nu Tinha o corpo musculoso, a pele negra e a cabeça careca Além de aparentar ser jovem e exibir escamas pelo corpo Eu mal podia acreditar, mas aquele homem era exatamente como descreviam nas histórias regionais Assim que saiu da água, começou a gritar conosco em um idioma que não entendíamos O homem mexia os braços e as pernas e o rio se agitava Nos puxando para baixo Era difícil nadar e ficar sem engolir a água Fiquei apavorada e logo entendi que ele queria nos matar afogados Continuamos nos debatendo Tentando chegar até a margem do rio Até que finalmente, demos com um banco de areia Não sei de onde tiramos força Lenda viva Assim que saímos da água, olhamos para trás Mas o gigante havia desaparecido Foi tudo, tudo muito rápido Pegamos nossas coisas e começamos a correr para longe dali Estávamos desesperados E quando avistamos as primeiras pessoas Contamos o que havia acabado de ocorrer Ninguém acreditou na gente Ninguém Nunca mais tive coragem de pisar naquele trecho de margem Nem mesmo perto Continuo andando no São Francisco Mas até hoje, rezo Rezo e peço proteção Toda vez Antes de entrar Esse relato é da Ângela Pereira Tem 67 anos É aposentada E nunca mais Teve coragem De voltar ao local Do ocorrido Bom pessoal, esse foi o conto Eu espero que vocês tenham gostado E nos vemos No próximo e último capítulo Um forte abraço E até breve E até breve Amém Amém Ben Tchau Obrigado.